Durante o dia aqui, verdade, para inscribir o mês para o curso não gratis que nós oferecemos para sobrepreender o trabalho do trabalho e necessidade de mercado laboral. Então, com esse trabalho que nós está atrás, nós também temos treinamento que é necessário para ampliar o conhecimento, nosso trabalho é parte teórica e é parte prática também para o trabalho de uma companhia que é mais atrativo. Então, uma banda é bom para o trabalho, então, de duas bandas, nós queremos manter o trabalho do setor turístico. Foro de plenitude de trabalho, você tem uma vista que há uma quadra e um ramo dentro do turismo com mais mistérios de hoje aqui? Sim, é uma equipe diferente a nível, nós também temos muitas peticões que estão dentro de nós, para o profissional, e parte disso é o standard de trabalho que tem uma função que está bem perto de nós, mas parte das ruas que tem uma meta única que nós temos muitas peticões para funcionar aqui, então é um trabalho muito bonito, mas agora o turista chega e que tem uma estadia naturalmente, sem preocupação, a câmara está bonita sempre, então é uma demanda de roupa grande. Bartender, waiter, que também todos os que estão fazendo, é parte de receber o turismo, então donar esse serviço para ter um estadia placentero sobre a isla, está funcionando com o trabalho que requerir. Para compreender muito, é caso aqui uma pessoa que não tem papel necessário, mas se tem skills para fazer trabalho, não dá-me para vir a espetá-la aqui? É seguro, não dá-me para vir a experiência, então tem um valor enorme, então nós sempre temos oportunidade para performar o mesmo, então tem um certificado de manco. Nós estamos fazendo uma apelação para todas as pessoas que estão interessadas para trabalhar no sector aqui, nós temos cursos que estão preparados para oferecer ideias aqui também, mas nós temos que ter contato com o sector que está receptivo também para ser profissional. Então, em parte do tour guide, nós não temos que lembrar, também tem um área que está muito atual, agora que nós estamos dizendo, nós temos um barco que está sempre a gente, mas nós temos pessoas que estão necessárias para mostrar o turismo, a Isla de Boneiro, que está tão bonita, então o Paz, que está algo, que está refletindo, que está me relemando com os turcos de Islas mesmo. Então, vamos para evitar a Pueblo de Boneiro para vir a espetá-la aqui? Sim, na Pueblo de Boneiro, eu quero fazer uma chamada para vocês, se vocês estão interessados, vocês estão buscando trabalho, para o dia 22 de April, na Yom Bonera, entre 10 horas e 12 horas, então, vamos para vocês também, contato com a companhia, para a Senna Bo Por Haya e trabalho de Bo Soño.